A Ariana Grande tá de namorado novo e eu sei quem é ele, eu vou falar tudo pra você, mas antes... Eu nem troquei de roupa porque eu vim correndo gravar esse vídeo, pijama! Olá, Elzos e Valentinas! Eu sou o Breno, esse é o canal Breno Moreru E hoje eu tô aqui pra falar tudo do namorado novo da Ariana Grande, menina Tô eu lá no Instagram, né, tchuk tchuk tchuk, vendo as fotos Quando me vê essa foto aqui, Ariana Grande e Justin Bieber Eu já sabia que eles estavam pra lançar uma música Aí eu pensei assim, meu Deus, sem correr pro YouTube, foi o que eu fiz A música chama Stuck With You, que significa coladinho com você Aí tô eu assistindo o vídeo, assim, gente, que fofo, é sobre casais e tal Aí quando aparece a Ariana Grande, eu falo assim, Ariana Grande você me representa, viu? Porque você tá lá na quarentena sozinha e tá de boa, assim como eu estou Nem tão de boa as vezes, né? Mas na maioria do tempo, sim, tá? Em várias partes que ela aparece, ela aparece com o Toulouse, que é o cachorro dela, muito fofo, por sinal E outros cachorros também Ela aparece abraçada com a máscara, ela aparece com uma garrafa de vinho se servindo Eu falo assim, Ariana, você me representa? Até que quando chegou no final do vídeo, Ariana parou de me representar Porque aparece um homem abraçando ela, ela desse tamanho tentando ficar na ponta do pé Pra abraçar ele, e eles começam a dançar E quem será esse homem? O nome dele é Dalton Gomes Dalton Gomes e Ariana Grande já estão namorando por uns quatro meses já Ele é um corretor de imóveis de luxo da Califórnia e ele já tem vários amiguinhos famosos Como Miley Cyrus, por exemplo Ele parece ser uma pessoa mais de boa do que os namorados anteriores, né? Um bom partido É um homem que não tá na mídia Discreto, igual a Ariana, que adora soltar aqueles emojis Ele aparecer de capuz é porque ele não quer ser identificado Mas a gente já sabia, né? Já tem quatro meses, Ariana e ele já estavam se beijando Uma vez lá no restaurante Quando você entra no perfil do Instagram dele, quem que segue ele? Ariana Grande Só um detalhe aqui Ele parece demais com ela Vocês têm uma nóia de casais que se parecem? Eu acho muito esquisito Se parecem fisicamente, né? Personalidade é normal Mas fisicamente? Parece irmão É igual o Justin e a Hailey Mas né? Não é da minha conta Que bom Espero que eles sejam felizes A música é muito boa Né? Eu gostei Que tem tudo a ver com esse clima de quarentena Eu tô aqui stuck com a gata Pois é, dona Ariana Eu vim correndo gravar esse vídeo Porque eu não podia deixar passar Então, se você gostou Compartilha Deixa o seu like Se inscreve Porque o povo vem aqui assistir o vídeo E não se inscreve Onde já se viu Eu te convido pra minha casa Com a minha boneca Lilo Apelidada de Xuliana E você vem Me dar uma desfeita dessa, né? Aqui não Muito obrigado Até o próximo vídeo Esse vídeo é bônus E eu tô feliz Então você compartilha E eu tô feliz Tchau 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 Tchau